Alô pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, desta vez vou falar a respeito dos canais HT e ST do satélite Amazonas, vamos estar vendo como está se comportando os canais HT, parece que voltaram no Amazonas, no satélite Amazonas, este estou no Star Ones C2, C4, tem os HD está travando bastante, como vocês podem ver, estou no receptor da Cinebox Fantasia Duo, aqui no Star Ones está, os HD está travando bastante, embora os SDs não, parece que retornou, parece que está retornando os canais novamente, vamos estar dando uma breve situação dos canais HDs e SDs, bem, vamos estar buscando os canais do satélite Amazonas, vamos estar Amazonas BR, eu tenho chave de seque, então está no 2, vamos dar uma busca, uma busca seca, rápido, vamos estar buscando as TPs e a seguida os canais como vocês podem ver, buscou mais de 840 canais, embora são bastante repetidos, ele repete os canais, vamos estar confirmando, vamos estar dando uma zapada nos canais, aqui é o Star Ones, vamos estar mudando para o Amazonas, como vocês podem ver, canais do Amazonas fluindo, sem travas, canal HD, Globo 7 HD, o satélite Amazonas está abrindo, quase sem travas, os canais em HD, não está vendo, não sei se está abrindo, aqui, vou estar vendo este, AXN HD, também está tendo trava, mas tem um canal, canal no Amazonas HD, que é livre, vou estar em seguida, mostrando para vocês, canal em HD, no Amazonas livre, cartão network, cartão network, este é em SD, canal Amazonas SD, aqui a maioria são todos em espanhol, a maioria dos canais é espanhol, a maioria dos canais é espanhol, demorou mais abrir um pouco, de novo, podem ver, vocês podem ver, vocês aqui no canal HD, estão vendo o Discovery HD, Discovery HD, tem canais fluindo mais no Amazonas Disney HD vocês podem ver os canais HD voltaram no Amazonas vão estar zapeando por mais canais vão estar vendo este uma breve travadinha mas está indo canal em HD Fox HD como vocês podem ver passando os Sipsons canal em HD no Amazonas praticamente rodando liso 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 vamos estar Fox Sports aqui no MHD e sim SD Fox Sports HD não vou deixar muito para não dar problemas Globo Globo News HD Globo News HD HBO2 HD HBO2 HD HBO2 HD este não está pegando este não está pegando HBO SD vamos estar zapeando pelos canais do satélite Amazonas não está vendo vou estar vendo em HD não está vendo ainda não está vendo ainda ah Está aqui em SD, megapixels HD, não está abrindo, nem todos abrem, tem o canal Playboy HD, também está abrindo a filial da Globo, da TV Globo, vamos estar vendo o Telecine Fun HD, também demora para abrir, mas abre. Vocês podem ver HD, Telecine HD, tem uma travada agora, o Action, no HD, tem que esperar um pouquinho. Vocês podem ver, está abrindo, mas demora, está abrindo com travas. O que eu tenho para mostrar é este daqui, canal HD, canal livre, tem o canal SD e HD, canal de filmes do Amazonas Livre. Portanto, é sem travas este. Vocês podem ver, está passando um filme de Faroeste, canal UCV HD. Esta é uma solução, canal do Amazonas, HD livre. Vamos estar buscando também ouvir, vamos ver se vai abrir em HD. Ele demora um pouco no começo para abrir. Embora tenha bastante travas. Mas acho que vai ser solucionado em breve isto. Apesar do que estava a situação esses dias, semana passada estava bem difícil. Estava pegando quase nada de canal. Agora está pegando bastante canais HD no Amazonas. Vamos estar vendo os canais também da Sky, do 711. Vê se está pegando. Vê se está pegando. Tem sinal de codificação, mas não está abrindo. A USBT abriu. Estes são os canais do Intel 711. Canal da Sky. Telecine Action. Em SD, abrindo também na Sky. Como vocês podem ver, Intel 711, Sky. vai. Vamos estar voltando para C4. O C4 está rodando os SDs. Estão rodando ali os SDs. Os HDs. Não estão. Os HDs. Os HDs estão rodando mais liso no Amazonas. Os HDs. Vamos estar zapeando pelos canais do Intel C4. Os Premiere. Como vocês podem ver. Está abrindo canais SDs. No Amazonas. No Staron. C4. Outro. Não está vendo SD e HD. Tem sinal, mas não está abrindo. Não está abrindo. Telecine. Não abre. Está funcionando ali os SDs. Os HDs no Amazonas estão travando. Demais. Estão rodando com o Amazonas. Os Amazonas. Os HDs. Estão rodando. Mais. Mais. Livre. Mas sabem que ainda precisam encontrar o Mário. Em algum lugar à frente do Mário das Águas. Saí. Está esperando. Vamos ver se abre. Para quem quiser descobrir agora a pouco, este canal HD livre, portanto sem trovas. Quem tiver o satélite Amazonas, é uma ótima opção. Vai ter um canal HD, sem falar que os canais estão ficando melhor no Amazonas. Portanto, canal TNT HD. Como vocês podem ver, canais em HD rodando mais liso no Amazonas. Estamos apiando pelos canais do satélite Amazonas. Estamos aqui no TNT SD, rodando liso. E é isso pessoal, trouxe esse vídeo para dar uma breve explicação para quem quiser. E vou pelos canais do Amazonas. Estar rodando mais liso no receptor da Cinebox. 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 É isso pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, deixe nos comentários. e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.